Eu estou aqui na frente do castelo do Magic Kingdom para chamar sua atenção, porque eu sei que falar inglês é um sonho que você tem. Para viajar, conhecer vários lugares, vários países, ter experiências diferentes e também para trabalhar e ter mais oportunidades na vida, não é verdade? Então eu tenho algo que vai te ajudar. Eu vou realizar um encontro internacional como aprender inglês e para você participar, clica no botão que aparece em algum lugar aqui dessa tela, para você se cadastrar e eu vou te avisar tudo por e-mail quando o evento começar. O que a gente vai fazer no encontro internacional? Você vai aprender metodologias de como aprender inglês mais rápido, mais fácil, de uma maneira mais eficiente e também vai ter acesso a nossas aulas e materiais exclusivos e gratuitos para você começar a aprender inglês o mais rápido possível e ter todos os resultados que você sempre quis por causa desse idioma. Viajar, conhecer países, culturas, experiências, trabalhar, ganhar mais dinheiro e viver grandes oportunidades é o que o inglês pode proporcionar para você. Então clica no botão que aparece aqui na tela e vem com a gente para participar do encontro internacional como aprender inglês.